Com muito carinho ao palco, Humberto Kessler! Da janela vejo toda a cidade, nublado céu, ar de tristeza Um dia frio, preguiça e saudade, da janela vejo outras janelas Vejo outros lugares, talvez alguém em outros olhares Vejo cores, folhas, flores, antenas para raios Ouço o som dos carros, mas não os vejo O vento sopra folhas, mas não sinto Apenas frio, o que eu sinto Uma voz no corredor Um nome de outro alguém Luzes, quadros, janelas, paredes, tanta gente Eu não vejo ninguém Eu me sinto só A solidão me faz pensar em você Eu não queria estar aqui Queria estar aí Onde eu pudesse te ver Eu me sinto só A solidão me faz pensar em você Eu não queria estar aqui Queria estar aí Onde eu pudesse te ver Da janela vejo toda a cidade Emblar do céu, ar de tristeza Um dia frio, preguiça e saudade Da janela vejo outras janelas Vejo outros lugares Talvez alguém, outros olhares Vejo cores, folhas, flores Antenas para raios Eu me sinto só A solidão me faz pensar em você Eu não queria estar aqui Queria estar aí Onde eu pudesse te ver Eu me sinto só A solidão me faz pensar em você Eu não queria estar aqui E queria estar aí Onde eu pudesse te ver Onde eu pudesse te ver